Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Pessoal, vamos falar sobre ferrugem na garateia. É um problemão, né pessoal? Problemão mesmo. Vamos lá, vamos por partes. O que fazer? Eu acho que o essencial é você evitar que comece a ferrugem. E a gente sabe que tem umas garateias aí que estão vindo em umas iscas que está bem complicado com esse negócio de ferrugem, né? Mas enfim, vamos evitar que crie ferrugem. Como que a gente vai evitar criar ferrugem? Chegou da pescaria, elas precisam tomar banho. Você precisa lavar essas iscas, tá? Lava a garateia também. Garateia até com... Se for dessas aí que a gente sabe como é ferrugem, já sabãozinho, detergente neutro, pá, 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 bonitinho, deixa secar. Deixou secar e ela não tem sinal de ferrugem ainda? Silicone, pessoal. Silicone sem solvente de preferência, tá? E sem fragrância. Você vai lá... Aqui não é uma garateia, mas tá aqui, ó. Pá, pá, pá. Ele vai criar uma película que não vai deixar o ar entrar. A ferrugem é a reação do oxigênio do ar com o ferro. Gerando o óxido de ferro, que é a ferrúgica. Aquele negócio alaranjado, vermelho, enfim. Que é a perda de material. Então, aí, você usa isso aqui. Não vai ter ferrugem. Putsch, bu, já tá enferrujada. Já tem aquele pontinho de ferrugem. Aí, é a hora de você tirar essa garateia. Ou até no local, você usa esse daqui. Ou usa aquele famosão. Que são os anticorrosivos. E aí, você vai jogar na garateia só, pessoal. Evite jogar esse tipo de óleo. Eles chamam de óleo, mas é o micro-óleo anticorrosivo. Esse tipo de anticorrosivo no plástico. Porque alguns plásticos mancham, né? Algumas iscas mancham com esse negócio aqui. Além que isso aqui tem um cheiro do caramba. Que se ficar na isca, eu acho que talvez possa até prejudicar um pouquinho a produtividade. Isso é opinião minha, tá? Aí, você vai jogar. Esperar ele agir. E vai limpar. Isso quantas vezes for necessário. Para você tirar o máximo de material. O máximo dessa ferrugem possível. Feito isso. Você vai lavar. Essa garateia. Você vai deixar secar. E aí, você vai aplicar esse aqui. Que é o silicone. Para fazer aquela tal da capinha aqui. Para evitar ele voltar a corroer. E outra coisa. Quando você tem uma peça enferrujada. Uma garateia enferrujada. Quando você mistura com as outras. É muito provável que as outras sejam contaminadas. E comecem a enferrujar também. Então, evite ao máximo. Que comece a enferrujar. Se começar, faça esses passos. Se você achar que não conseguiu remover a contento. Substitui essa garateia. Para evitar que esse problema se alastre. E pegue nas outras. Espero ter ajudado. Esse aí foi um pedido de um brother lá do grupo. Eu não lembro do nome dele agora para falar. Espero ter ajudado você aí. E o segredo é sempre a preventiva. É melhor fazer a preventiva do que a corretiva. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau.